Papai, desde o dia que o Senhor morreu Eu trago comigo a dor da saudade Pra vida que eu tinha, pra vida que eu tenho Se não mudou tudo, foi mais da metade Mas saiba que eu tenho sinceros amigos Parentes distantes que me dão valor Mulher, mãe, filhos, irmãos e sobrinhos Todos do meu lado só falta o Senhor Papai, eu lhe peço pra pedir adeus Ilumine todos os caminhos meus Fazer com que eu continue assim Querendo distância de tudo que é ruim Papai, eu queria que o Senhor soubesse O tempo passou e seu filho cresceu Eu hoje sou homem, sou alguém na vida Graças aos conselhos que o Senhor me deu Se não segui todos, lhe peço desculpas Se não fui bom filho, lhe peço perdão Apesar de morto, papai, o Senhor Ainda está vivo no meu coração Papai, eu lhe peço pra pedir adeus Ilumine todos os caminhos meus Fazer com que eu continue assim Querendo distância de tudo que é ruim Plantei a esperança, escolhi amizades Depois do prestígio sou outra pessoa Em ótima performance, minha encontra agora Corpo saudável, a cabeça boa Em virtude dessas e outras mudanças Quem me viu há cinco, seis anos atrás Se me encontra hoje, vai voltar no tempo E vê que com ele aprende demais Em virtude dessas e outras mudanças Quem me viu há cinco, seis anos atrás Se me encontra hoje, vai voltar no tempo Se me encontra hoje, vai voltar no tempo E vê que em tão pouco aprende demais Papai, eu lhe peço pra pedir adeus Que ilumine todos os caminhos meus Fazei com que eu continue assim Quanto distância de tudo que é ruim Fazei com que eu continue assim Querendo distância de tudo que é ruim Fazei com que eu continue assim